Boa noite, cá estamos para a segunda etapa do World Corporate Golf Challenge by E-Gest. O torneio de golfe que decorre aqui no Resorte dos Mangais, bem próximo à Barra do Kwanza, na cidade de Luanda. Será a segunda etapa que vai acontecer já amanhã, dia 7 de maio. Fazer referência que na primeira edição venceu a dupla Vitor Marçal e Fernandes Ferreira. Vamos falar com a senhora Rosália, que é a representante da empresa E-Gest, a principal patrocinadora deste evento. Muito boa noite, cá estamos para a segunda etapa. O que esperar deste evento que arranca mesmo já amanhã? Sim, basicamente a continuação daquilo que foi a primeira etapa foi uma etapa muito disputada, muito concorrida também. Houve também no final um momento de convívio que foi particularmente interessante para todos. E aliás, essa é uma das funções do golfe, é também promover aqui a interação entre os jogadores. Portanto, trata-se de empresas, portanto, o convívio e o entrosamento entre as várias empresas que acabam por vir jogar. E portanto, esperamos que amanhã corra tudo excepcionalmente bem, como na primeira etapa, e que naturalmente os jogadores queiram ou voltar, ou trazer outros jogadores, outras empresas, para que na terceira etapa tenhamos na mesma 20 equipas a jogar. Hoje, aliás, amanhã também serão 20 equipas e 40 jogadores. Exatamente, são 20 equipas de várias empresas, algumas empresas trouxeram também equipas, a ITGest terá 3 equipas. Eu própria também vou jogar, não poderia deixar de dizer, nem ninguém me deixaria deixar de jogar. Continuo a ser a única senhora, espero que na próxima haja mais senhoras. Se quer dizer que o prémio feminino vai acabar por ficar consigo. Esse aí já é meu, ninguém me o tira. Mas sim, mas tenho que jogar os 18 buracos e acaba por ser sempre um momento muitíssimo interessante para todos. Muito obrigado. Obrigada. Aqui a senhora Rosália, é representante da empresa ITGest, a principal patrocinadora deste evento, que decorre amanhã aqui no Resorte dos Mangás. Vamos aproveitar e falar também com um jogador que está aqui e que esteve a ensaiar. Boa noite, como é que se chama? Olá, Mário Pires. Vou jogar pela incisa. Não estive presente na primeira etapa, por razões pessoais, por pena, mas o feedback que nós recebemos da primeira etapa, tanto a organização como a competitividade, já foi dito aqui, foi excelente. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Hoje teve-se a brincar um bocadinho, que é o que a gente teve aqui a fazer hoje, foi brincar um bocado, para mexer um bocado o corpo, para amanhã não estar tão perro. Mas foi engraçado, as equipas aqui, nós já jogamos há muitos anos juntos, isto torna-se mais um momento de diversão, de algo sério. E estes torneios fazem, pronto, muito mais união, conhecermos outras pessoas, como também é um torneio de empresas, conhecermos outras empresas, o que é que existe em Angola, e é muito bom mesmo para esse conhecimento. Ou seja, ouviu a notícia, quanto à primeira edição, veio comprovar, já esteve a ensaiar. Depois de tudo isso, espera que amanhã consiga fazer a pontuação possível, para quem sabe estar na final. Pois, este torneio é a pares, como já sabe, eu tenho estado, não treino com o meu parceiro, o meu parceiro não conseguiu vir hoje, por razões profissionais, só virá amanhã, mas esse é o objetivo, é ganhar, a gente entra aqui para ganhar, para se divertir e para ganhar, só pode ser. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Haviam aqui as palavras de um dos jogadores, que promete chegar, que promete ganhar amanhã, dia 7 de maio, data em que vai decorrer a segunda edição do World Corporate Golf Challenge by It's Just, torneio de golf que decorre aqui no Resorte dos Mangás, vai acontecer amanhã, a cidade de Luanda, recordar que é a segunda edição, na primeira venceu, aliás, uma dupla constituída por dois angolanos, estes dois jogadores poderão ainda amanhã jogar também, aliás, vão mesmo jogar, e caso vençam, vão então dar o seu lugar para os outros participantes. Esta é, para já, este é, para já, um evento em que as empresas aproveitam também para fazer lobbings, para conhecerem as outras empresas, para trocarem impressões e para passarem informações de umas para outras. A verdade é que, como a própria senhora Rosali, e também aqui o jogador que vai estar amanhã, para dar tacadas, será um evento para divertirem-se, para depois trocarem impressões entre as empresas. É o World Corporate Challenge Golf by It's Just, vai acontecer amanhã, dia 7 de maio, aqui no Resorte dos Mangás, e nós, a TV Bela, com uma equipa ao nível deste torneio, estará aqui para cobrir do buraco número 1 até o buraco número 18. Vamos levar as melhores imagens para todos os internautas que nos acompanham a partir da nossa página da internet. Por isso, até lá, um abraço e estamos juntos.